Hoje o problema do preço dos combustíveis não é o ICMS, não é a guerra que hoje está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que o problema não é dos impostos que incidem sobre esses derivados de petróleo, mas sim a política de preços que temos na Petrobras desde outubro de 2016, implementada pelo Temer e mantida pelo Bolsonaro, que é o preço de paridade de importação, que sangra a população brasileira, atrelando os nossos combustíveis ao preço do bairro do petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação. Não faz sentido algum, porque somos um país autossuficiente de petróleo, temos refinarias para refinar esse petróleo e entregar esses derivados a preços justos da população brasileira. E acreditamos que esse plano de reconstrução do Brasil, a partir desse setor tão estratégico que é o de petróleo e gás, ele vai trazer uma solução benéfica para a população brasileira, para que o povo brasileiro volte a ser feliz de novo.